É o tempo da vida. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte. Tem horas que a gente é convidado para ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado para ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem para ficar na plateia. Então se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca, é para você trabalhar para o outro. Não é para trabalhar para você. Você está trabalhando... Você está trabalhando como uma ferramenta de Deus. É Ele que disse para você fazer assim. Você não tem papel nenhum. Nenhuma importância. A sua única importância é servir o próximo. Então é por isso que eu vou levando essa minha vida bem devagarinho. Olha, muita gente vive de boato. E no meu caso eu até entendo. Não é toda hora que tem uma informação. Mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos. Isso é como uma montanha rusa. Agora eu estou lá em cima, agora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme. E estar firme é aqui, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar o momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela. Porque Deus está comigo. Deus está contigo.